Eu tô ficando louco com espanhol, por quê? Por que vocês complicam tanto as coisas? Olha só, em português, vou dar umas palavras pra vocês aqui, que tem duas formas, dependendo do contexto em espanhol, sendo que em português a gente usa a mesma palavra pra qualquer contexto. Por exemplo, em espanhol existe qualidade e calidad. Em português só existe qualidade. Outra coisa, prójimo. El prójimo, ajuda al prójimo. E próximo, próximo. Em português só existe próximo. Ajude ao próximo. Quem é o próximo da fila? Não importa, usa o mesmo. Conselho, conhece e conselho, conce. Em espanhol, em português só existe conselho com s. Conselho, vou dar um conselho pra você, ou o conselho da escola decidiu fazer tal coisa. A outra, un, uno. Em português, um. Agora em português também tem umas que tem duas formas de português e em espanhol somente uma. Deixe nos comentários.